Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio ou jogando a rede, sopa fiqueiro ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.